E aí pessoal, beleza? Tamo de fato mais um vídeo? Epic Games Corre pessoal, mais um jogo grátis, hein? Eu não quero! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Corre pessoal, o jogo é Saints Row The Ferg Beleza? Tá gratuito, hein? Bora, vou deixar até o link na descrição, bora lá baixar o jogo? Bora! Beleza? O valor do jogo é R$ 74,99, né? A promoção vai até o dia 2 de nove de 2021 até meio dia, hein? O jogo tá gratuito, bora baixar? Eu não sei Então pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? É isso aí! Sem enrolação, se gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal É nóis, Alain? Epic Games É nóis, Alain? 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 Obrigado.